E aí galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Sareivá e eu tô muito, muito ansiosa e muito feliz porque a minha festa de 15 anos tá chegando, sim, pra quem não sabe eu fiz 15 anos dia 11 de setembro mas minha festa é essa sexta-feira dia 20 e penso numa menina ansiosa e como eu tô gravando novela, eu vou ter que começar a me arrumar antes e terminar depois por quê? Minha personagem, por exemplo, a Inês, não usa unha pintada então eu não posso pintar unha antes, porque sim, eu gravo no dia do meu aniversário mas eu vou agora pro salão Hair Design fazer algumas coisinhas mas eu conto tudo pra vocês lá, vem comigo Bom, já saí de casa, o salão é aqui pertinho, é no Mundial tem gente que eu conhece, tem gente que já foi pelo canal lá me ver e tá muito calor, juro, esse barulho, não sei se tá dando pra escutar, é do ar porque, meu Deus, e tomara que o calor continue porque pra dia de festa eu acho que tem que tá sol, calor sei que minha festa é só à noite, porque chuva desaniva o povo não sei vocês Acabei de chegar aqui se vem sempre Oi, gente! Oi! Oi! Oi, que coisa mais linda! E aí, Ade? Tudo bem? Tudo bem! Gente, olha aqui Gente, olha aqui Gabi Saraiva On Ice É muito chique, né, Sandra? Olha, eu fiz assim, tudo assim, ó Tudo isso pra quê? Pra fazer ele treino de pele Exatamente Porque tá cheio Essa aqui, gente, vai dançar na pista, vai até o chão, que aí é só ver Vocês tem que olhar lá os vídeos, as minhas festas, as stories, provavelmente vai aparecer uma pessoa lá rica Betando cabelo Viu? Vamos começar, Ade? Olha, a Ade vai cuidar da minha pele agora Sempre cuida, né, Ade? Sempre E... É bom, pra minha festa, porque vai estar mais preparada E pra novela, porque eu gravo sem maquiagem, né? Isso, e pra você receber a maquiagem, né? Sim, e eu tô com a pele meio oleosa, tá vendo? Porque tem luz no estúdio E essa luz deixa a pele oleosa Então... Ó, não sei se dá pra ver, eu tenho uns projetos de espinha Tem, na testa Tem, na testa É, na testa Tem uma testa É, na testa Porque é a zona até a maquiagem É, que também creme E tudo isso Exatamente E a gente precisa já ficar preparando a sua pele Pra sexta-feira Trrrr Vamos lá Ó, agora sim eu tô preparada De toquinha A Lê também Ó, esse óculos Que lindo E vamos começar então A Lê veio com esse negocinho aqui Aí eu falei, Alessandra, o que você vai fazer comigo? Explica pra ele Isso aqui é um pilho ultrassônico Eu vou fazer uma limpeza na primeira camada córnea da pele da Gabi É tipo uma vassourinha, né? Isso, exatamente Olha, aqui como não dói, olha Ó Nossa, não vou achar Ó, isso aqui é um aparelhinho que dá choque Isso Um choquinho, né? Um choque de... Mas é pra quê, Alê? É um antibactericida e antibactericida Isso aqui fecha, cauteriza os poros E faz uma oxigenação na pele Agora, a Lê vai passar uma máscara no meu rosto Que é essa daqui, ó Detox da... Malakita, né? Malakita Olha a cor dela, que bonita, gente Olha Que ajuda na oleosidade da pele Isso, isso É pra acne Isso, e faz um detox da sua pele, né? Que sua pele tá precisando Não é Eu simplesmente amei a cor dessa máscara E a gente deixou uns minutos Tá na hora de tirar Então... A Lisita vai tirar aqui Vamos lá Vamos lá Aproveitar e tirar os pelos indejejáveis Isso Exatamente Sem dor Isso Sim Olha a rir Sorrir Sorrir Olha que coisa maravilhosa Olha Olha a minha pele, gente Sem filtro, sem nada E agora nós vamos colocar um sorão de marcas E vamos colocar um protetor solar Então vamos lá Deixa eu voltar aqui O que que você achou, Alê? Ah, eu achei Gente, a sua pele tá muito bonita Não, ela falou assim Eu tava me dando no espelho Ela Gabi, caraca, me apaixonei Ah, foi isso Baixa aí, Alê, baixa aí, Alê Baixa aí, Alê Seca essa menina aqui, ó Maravilhosa Sempre arrasa Se você quiser um lugar de confiança Pra fazer limpeza de pele Se você tá cheio de troço na cara Ih, eu sei exatamente Venha, calelê, calelê É, e mesmo que de vez em quando Deu uma doída Ela faz você rir E você até esquece da dor Agora eu não acabei Eu vou fazer minha sobrancelha Que tá parecendo uma taturana Isso Muito obrigada, Alê Beijo em queijo Alê Eu disse que eu ia fazer sobrancelha Mas eu vou mudar a ordem E eu vou fazer hidratação E faz um tempo que eu não faço Vou fazer com o Léo, né, Léo? Eu tenho certeza Léo, gente Depois vocês sigam ele no Instagram Ele falou que vai começar a fazer uma adsorbs Vou fazer, faz Então se ele não puder Você fica ali com ele no vídeo direto Tá freitando com a HP Alessandro Tô fazendo uma hidratação Tô fazendo uma hidratação Aí vou deixar aqui o creme agindo no cabelo E fazer a sobrancelha Ó meu irmão e minha mãe ali Aparecendo ali atrás O que eles tão fazendo? Não sei Se amando Mas vamos lá Olha como a sobrancelha tá estranha Eu não posso tirar muito Porque a Inês Na novela Não pode Entendeu? Mas tem que dar uma limpada Porque eu não quero passar vergonha na minha festa Agora vamos tirar o produto do cabelo E eu vou deixar secar natural e tal Porque amanhã eu tenho gravação de novo E aí eles vão fazer babyliss Tô fazendo uma hidratação Aí vou deixar aqui o creme agindo no cabelo E fazer a sobrancelha Ó meu irmão e minha mãe ali Aparecendo ali atrás O que eles tão fazendo? Não sei Se amando Mas vamos lá Olha como a sobrancelha tá estranha Eu não posso tirar muito Porque a Inês Na novela Não pode Entendeu? Mas tem que dar uma limpada Porque eu não quero passar vergonha na festa Agora vamos tirar o produto do cabelo E eu vou deixar secar natural e tal Porque amanhã eu tenho gravação de novo E aí eles vão fazer babyliss E pra cabelo cacheado É sempre bom passar um creme fora do banho Sem enxague né? E aí vamos lá Léo Um, dois, três e... Trupes hein? O ângulo bem Me favorece meninas Pronto Agora sim Cabelos hidratados Pele hidratada Ó A sobrancelha eu tirei bem pouquinho Porque a Inês né Não pode ter a sobrancelha feitinha Mas é isso Tô super ansiosa E vou filmar tudo pra vocês Deixa o like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau